Coitada da dona Maria, aos 81 anos, ela está se sentindo como se estivesse morando na roça de novo, no interior da Bahia. É péssimo, a gente acostumou com a luzinha de lanta e tudo. Tomar banho tem que ser nos baldos, com água morna, porque ninguém aguenta esse chuveiro gelado na Cacunda. É que desde a chuva que caiu na quarta-feira, a casa da aposentada está sem energia. O imóvel dela é o único na rua, no Parque Amazônia, com o problema. No mesmo lote, também funciona o salão de beleza da filha dela. Evilândia conta que escutou um estouro e a energia acabou. Ela, então, ligou na CELG imediatamente. Inúmeras vezes eles prometiam que dentro de uma hora a gente vai resolver seu problema, dentro de duas horas, dentro de quatro horas. Passado com o tempo, ele já fala assim, o máximo que eu posso fazer por você é registrar um boletim. É o máximo. Mas a energia não voltou e ninguém apareceu para resolver o problema. O salão funciona nessa sala. Agora, para tentar amenizar o prejuízo, a solução foi trazer todo o mobiliário aqui para fora, para pegar pelo menos um pouco de claridade, né? Só porque mesmo assim nem todos os procedimentos podem ser feitos. Não. Pode fazer escova, chapinha. Dependendo do horário, não tem como fazer reflexo, porque lá está escuro. Então, o prejuízo é imenso. E não foi por falta de entrar em contato com a CELG. Até as clientes ficaram revoltadas com a situação e ligaram para a empresa. Alô? Ninguém atende. A Record TV tem mostrado que desde que as chuvas voltaram, muitos moradores estão sem energia e enfrentando dificuldade para entrar em contato com a empresa, que foi recentemente vendida para um grupo italiano. Muitos comerciantes estão no prejuízo. Foi só quando a gente estava indo embora da casa da dona Maria que a cliente conseguiu falar com alguém da CELG. E a resposta foi decepcionante. O que eles falaram para a senhora? Que o sistema não mostra qualquer previsão de quando que eles vão vir aqui para arrumar qualquer coisa. E os estouros na fiação, será que continuam? Pois é.